Fala meus telespectadores, tudo bem? Bom, esse é meu quinto vídeo aula envolvendo programação no Android e hoje eu vou falar um pouco sobre estrutura de repetição Se você ainda não viu meus últimos vídeo aula, vou deixar na descrição desse vídeo o link da playlist onde vai conter todas as vídeo aulas desde a introdução até a aula 5 que é essa daqui Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva porque assim você vai estar me ajudando a desenvolver mais vídeos como esse e também trazer conteúdo novo para o canal, tudo bem? Então vamos lá O que é uma estrutura de repetição? Uma estrutura de repetição nada é que um programa que vai ser executado em determinada parte do seu código no qual ele vai repetir aquela linha de comando por tempo indeterminado ou com a condição que você propôs a ela Ou seja, vai ser basicamente uma repetição pode ser ela infinita ou finita Isso vai depender de como você vai programar o seu código Na linguagem C, C Sharp, C++ nós temos três comandos que vai fazer essa função O primeiro comando é o comando for o segundo é o while e o terceiro é o do while Pronto, listei eles para ficar melhor a visibilidade para vocês Então como que esses três programas funcionam? Esses três programas funcionam basicamente da mesma forma Ou seja, vai ser dada uma condição e essa condição, se ela for verdadeira, esse programa vai ser executado Se for falso, esse programa vai ser pulado A diferença que difere entre as três é como essa condição vai ser aplicada Certo? Eu vou começar pelo for e depois eu explico um pouco sobre os outros Vamos fechar aqui Então, antes de começar um comando de repetição Primeira coisa, eu tenho que declarar uma variável que a gente vai utilizar como uma variável que vai determinar a condição para esse comando de repetição Para mim, eu vou declarar uma variável do tipo A Lembrando que você pode declarar uma variável do tipo float A menos que você declara uma variável do tipo string porque senão vai dar erro então o string não funciona para a gente utilizar como uma variável de decisão Então, eu vou explicar um pouco sobre as variáveis do tipo string na próxima aula Na aula 6, que eu vou falar um conceito sobre string como você ler um string e como você aplicar um caractere e assim por diante Então, vamos lá Eu declarei uma variável do tipo inteira que vai chamar variable A Lembrando que você pode dar qualquer nome para a sua variável e isso depende do que você quiser não tem nenhuma restrição para você nomear a sua variável Depois, eu vou criar um comando for e dentro desse comando for, duas aspas e depois abrir os dois score O que significa esses dois score que eu acabei abrindo aqui? Significa que tudo que eu executar entre eles vai se repetir dependendo da condição que eu criar O for, a gente pode criar a condição da seguinte maneira Primeiro, a gente declara o tipo da variável que a gente vai usar na condição e qual tipo de valor que a gente vai dar para ela No caso, eu vou iniciar com o valor zero Depois, a gente aplica o ponto e vírgula e na segunda opção, a gente vai aplicar a condição final onde esse programa vai ter que finalizar Ou seja, essa condição, ela precisa ser verdadeira para que o for continue funcionando Se no caso, ela for falsa o for vai pular e não vai ser mais usado Correto? Então, eu vou criar uma condição verdadeira Ou seja, enquanto a for menor que 5 o for vai continuar executando E por último, no meu ponto e vírgula eu vou colocar a mais mais O que significa a mais mais? a mais mais pode ser a mesma coisa que a é igual a a mais 1 Ou também pode ser a mesma coisa que mais mais a Então, lembrando que a mais mais é igual a a mais 1 igual a mais mais a Então, esses três comandos aqui são basicamente a mesma coisa Isso significa que toda vez que ele se repetir eu vou estar acrescentando um valor para o a Certo? Bom Então, o que eu vou querer aqui agora? Eu vou querer que ele repita uma mensagem 5 vezes Ou seja, eu vou digitar console.wireline entre aspas repetição Eu esqueço que no meu teclado aqui não funciona acento Lembrando que eu estou utilizando o cabo OTG conectado no celular Android e assim eu estou utilizando o teclado e o mouse que para mim está fazendo esse vídeo que é mais fácil para mim poder digitar do que utilizando o teclado do Android Então, vamos finalizar com um ponto e vírgula O que eu vou fazer aqui? O int foi declarado que é do tipo inteiro vai entrar no comando de for de decisão decisão não, me desculpe no comando de repetição ou seja, enquanto a é igual a 0 ele vai iniciar até que essa condição seja a menor que 5 Então, essa condição aqui é verdadeira porque realmente a é menor que 5 e no final da repetição ele vai acrescentar um valor para o a ou seja, o a vai valer 1 e assim por diante até o a valer mais do que 5 e essa condição aqui seja falsa Então, vamos executar o nosso programa e vamos ver o que vai aparecer Ok, apareceu 5 repetições aqui como eu havia dito ou seja, fez o que aconteceu Se eu alterar essa condição aqui eu vou declarar a é igual a 5 basicamente eu estou fazendo que essa parte aqui seja falsa ou seja, ele não vai executar o for então, se eu clicar play aqui o for não é aberto e fica essa tela aqui é basicamente preta ou seja, não executa a condição Agora, vamos entrar no comando while o while é basicamente quase a mesma coisa que o for a diferença é como vai ser criada essa condição ou seja, o while pede a condição final ou ela é verdadeira ou ela é falsa para eu poder entrar No caso, se eu declarar a menor que 5 como eu não declarei um valor para a vamos declarar aqui como a igual a 0 isso eu estou declarando na parte de decrementação ou seja, eu declarei uma variável do tipo inteira sendo que a é igual a 0 e dentro do while eu criei essa condição aqui para que ela seja verdadeira ou não ou seja, eu posso colocar aqui no começo console né while line escrever digite um número ponto e vírgula depois fazer a leitura do a né que vai receber o valor do tipo int parse ponto console with line e coloco entre barras e ponto e vírgula e aqui eu posso colocar um console wire line repetindo então o que que eu fiz aqui eu pedi no console para a pessoa digitar um número esse número vai entrar para a variável a se esse número for menor que 5 ele vai executar esse while e vai ficar repetindo eternamente ou seja ele não vai parar de repetir até que você encerra o programa se a pessoa entrar com mais de 5 esse aqui vai ser declarado como falso ele não vai entrar nessa condição então vamos testar se vai funcionar opa deu um erro aqui ah tá eu errei aqui eu pus com nolly é console ok vamos executar agora e vamos lá vou digitar um valor 6 que vai fazer com aquela condição while seja falsa que ele não execute e encerra o programa ok eu apertei 6 aqui não executou deu aqui imagem preta e beleza agora vamos executar de novo só que dessa vez eu vou dar aquela condição do while como verdadeira eu vou digitar o número 4 e ele tem que repetir eternamente sem finalizar então vamos lá e ele vai ficar repetindo e não vai parar a gente vai encerrar o programa aqui para não ocupar muita memória e vamos voltar para o início o que a gente pode fazer no while para que essa condição não seja infinita a gente pode manipular o valor da variável no próprio escopo do programa ou seja eu posso acrescentar um valor para o a até que essa variável se torne falsa ou seja maior que 5 ou eu posso fazer uma operação matemática como o a é igual vezes 1 dividido por 2 e assim por diante infinitamente até que essa condição seja falsa caso ela não consegue alcançar a operação matemática ela vai ficar multiplicando infinitamente então while significa isso ou seja você não tem como você implementar a condição final igual acontece com o while com o for que a gente pode declarar o a++ dentro do escopo da condição dele no caso do while você tem que criar dentro do próprio escopo mesmo fora da condição dele então vamos para o while agora para que você entenda mais ou menos o while ele funciona de forma diferente ou seja você tem que declarar o do ele vai abrir o escopo e no final do escopo você vai editar o while e depois vai colocar a condição o que vai acontecer no do while a diferença do while é que o do ele vai executar primeiro o que está dentro do escopo depois ele vai testar se a condição é verdadeira ou falsa se ela for verdadeira ele vai continuar repetindo até que essa condição final seja falsa ou seja eu vou colocar aqui um console with line with não vou colocar while e vou colocar entre aspas repetindo e aqui no início eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a última vez eu vou pôr um console quanto while line colocar entre com um número ponto e vírgula e eu vou fazer a leitura de a com int ponto parse console with line ou seja a condição final para o meu comando de repetição eu vou colocar a mesma coisa a tem que ser menor que 5 e essa condição tem que ser verdadeira para ser executada a diferença é que no while ele testa essa condição na primeira vez já no do ele não vai testar essa condição primeiro ele vai executar o que está dentro do escopo e no final que ele fazer essa execução ele testa essa condição certo eu vou colocar um console ponto with line eu vou colocar um console ponto with line aqui no final porque eu quero que ele faz uma pausa para a gente entender mais como o problema está funcionando então vamos executar vamos ver o que vai acontecer e de novo eu fiz um erro e eu troquei aqui deixa eu digitei aonde eu digitei é troquei o r com o i eu também eu errei aqui eu pus no melhor é número ok agora vamos executar vamos ver como é que vai funcionar entre com o número eu vou testar com o número 7 e vamos lá lembrando que o número 7 vai testar aquela condição como sendo falsa ou seja não vai ficar repetindo mas como eu estou utilizando o do while ele vai entrar naquela condição mesmo assim e depois no final que ele vai testar se aquela condição é verdadeira ou falsa para ele repetir então vamos lá como eu disse ele entrou naquela condição apareceu a mensagem repetindo e ele não vai se repetir porque a condição é falsa então vamos colocar a condição sendo verdadeira para ver o que vai acontecer eu vou digitar o número 4 que vai testar aquela condição sendo verdadeira e ele agora vai repetir infinitamente como você vê ele não consegue sair ou seja se eu quisesse acrescentar o valor a++ ele ia fazer isso até que aquela condição o a seja maior que 5 ou seja a condição ia passar a ser falsa e aí o comando ia largar de repetir bom esse é os 3 comando de repetição e agora a gente vai fazer um exercício para ver se a gente vai aprender se a gente entendeu os conceitos que a gente viu até hoje e ver se a gente consegue resolver então vamos lá bom eu encontrei um exercício aqui pela internet que é um exercício da universidade do estado de minas gerais que é do curso de engenharia elétrica e bom o que o exercício propõe para a gente faça um algoritmo que receba a idade e o sexo de 5 pessoas calcule e mostre a idade média do grupo a idade média de mulheres e a idade média de homens ou seja a gente vai ter que trabalhar com o conceito de operações matemáticas conceito de decisão e conceito de repetição para a gente elaborar esse exercício então vamos voltar para o nosso código aqui deixa eu clicar nessa parte aqui e voltar para o C Sharp Shell se você quiser pausar o vídeo tentar resolver por conta própria e depois voltar aqui para ver se você acertou ou se você tiver com alguma dúvida você pode fazer isso ok? então vamos lá primeira coisa a gente tem que criar as nossas variáveis eu vou começar com a variável do tipo float no início porque como a gente vai trabalhar com divisão que a gente vai pegar a média então a média pode ser que dê uma média com vírgula eu vou utilizar variáveis do tipo float e por último eu vou trabalhar com variáveis do tipo inteiro que vai ser o que vai definir a variável para eu poder trabalhar no comando de repetição então vou declarar a variável a que é onde vai entrar no meu comando for que é o comando de repetição agora o que o exercício pediu pediu para mim entrar com a média pediu para mim entrar com o valor da idade e o tipo de sexo que ele é ou seja do sexo feminino ou do sexo masculino então vou colocar idade como minha variável inicial igual a zero que vai iniciar com zero depois eu vou declarar a variável sexo que vai indicar se o sexo da pessoa vai ser feminino ou masculino como a gente ainda não trabalhou ainda com as variáveis do tipo string eu vou trabalhar de um jeito diferente que vai envolver números então na próxima aula que se não me engano vai ser sobre o conceito de string eu vou explicar um pouco como você colocar você colocar um string que pode trabalhar com o mando de decisão certo? então por enquanto a gente vai trabalhar só com o tipo de float e a gente vai resolver desse jeito de uma maneira bem simples então ok depois eu vou colocar outra variável que vai se chamar média geral média h que é a média do homem e depois média m que é a média das mulheres eu não vou colocar ponto e vírgula ainda porque pode ser que a gente pode usar algum tipo de variável do tipo float e a gente pode adicionar então vou deixar com vírgula e quando eu finalizar o programa a gente finaliza com ponto e vírgula então a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar a minha condição de repetição ou seja eu preciso que repita cinco vezes esse comando que vai estar dentro dos colchetes para que eu possa definir a média geral das cinco pessoas que exige o exercício então vamos lá primeiro vou pedir para o programa escrever console.wireline entre com sua idade deixa eu corrigir aqui ok aqui vai entrar a variável do tipo idade ou seja vai pegar a idade que a pessoa entrar então eu coloco idade é igual float ponto parse e depois opa console coloca ponto withline agora vai entrar o tipo do sexo como eu vou utilizar números no caso vai ser um float eu vou trabalhar de duas maneiras eu vou indicar para que a pessoa digite número 1 para o sexo masculino ou digite número 2 para o sexo feminino eu posso fazer desse jeito com dois consoles wide line eu posso falar assim entre com o seu sexo ponho dois pontos e depois eu escrevo console wide line um masculino ou dois feminino como vocês viram aqui no início eu utilizei duas linhas para fazer esse pedido aqui mas eu só posso utilizar também uma linha só se eu quiser utilizar um comandinho extra que faz que automaticamente o código salte uma linha sem você ter que ter a necessidade de colocar um console ponto wide line basta apenas você chegar aqui na frente do sexo colocar um barra n e depois você colocar um masculino e dois feminino ou seja em vez de você ter que digitar console.wide line você só coloca o barra n que ele vai fazer a mesma coisa que esse comando aqui embaixo ou seja você não precisa gastar muitas linhas no seu código para fazer alguma coisa que você queira você pode simplesmente simplificar no caso do c++ permite isso com o barra n eu vou deixar com barra n para que o nosso código não fica muito grande não fica gastando muita linha certo? então vamos lá agora eu vou fazer a leitura da variável sexo eu vou colocar sexo é igual a float ponto parse e dentro eu vou colocar console withline ponto e vírgula agora eu vou entrar com os comandos de decisão o if e else no caso se a pessoa digitar número 1 no caso de sexo vamos colocar aqui sexo foi igual lembrando que o igual na linguagem c ele é representado por dois iguais e não apenas um se você colocar só 1 vai significar que ele está recebendo aquele número certo? então eu vou colocar sexo igual a 1 significa que a pessoa que digitou 1 ele vai ser do sexo masculino que foi o que eu pedi para ele digitar aqui digite 1 para masculino se ele for do sexo masculino o que ele vai fazer? ele vai pegar a variável que é a média homem e vai atribuir média homem mais a idade o que ele vai fazer aqui? ele vai pegar a variável que eu dei como a média de homem e vai atribuir o valor da idade que informou ou seja toda vez que a pessoa digitar 1 indicar que ele é homem ele vai entrar nessa condição e vai atribuir a idade que ele digitou na média homem certo? e depois eu preciso criar um contador para ele conseguir para ele saber quantos que ele vai multiplicar para ele pegar a média geral ou seja eu vou criar mais uma variável que vai chamar med h ou seja isso vai pegar a quantidade de ohms que foi selecionado no menu seleção e depois vai dividir por essa variável para a gente tirar a média geral certo? então o que eu posso fazer aqui para o final? eu posso digitar med h mais ou eu posso digitar de uma outra forma med h é igual med h mais 1 lembrando que o mais mais e o med mais 1 é a mesma coisa então para você não ter que ficar digitando esse monte um monte de comando faça colocar só med h mais ponto e vírgula agora vamos para a mulher na mulher como como vai ser digitado 2 e não vai entrar na condição na primeira condição só resta a gente digitar o else que no caso seria o caso das mulheres ou seja a gente vai fazer a mesma coisa só que a gente vai usar as variáveis que eu destinei para no caso de ser selecionada a opção mulher então eu vou colocar aqui média m é igual média m mais idade e depois eu vou criar uma variável também que vai fazer a contagem das mulheres vamos pôr média m e aqui eu vou atribuir média m mais mais um valor para ela ou seja toda vez que entrar uma mulher aqui ele vai contar o valor dessa mulher que vai ser indicado entrou duas mulheres vai indicar que é duas mulheres que tem ali e no final a gente vai dividir isso para tirar uma média geral e no final de tudo eu vou atribuir na média geral de idades que foi onde eu declarei aqui média geral ou seja a média geral de 5 então eu preciso atribuir os valores para 5 vai ser média geral é igual média geral mais idade pronto e por fim eu vou declarar a idade igual a 0 porque como ele vai repetir isso aqui 5 vezes eu não quero que a média de idade pega a idade anterior e acaba somando lembrando que geralmente não acontece isso mas eu faço isso por precaução porque é bom porque eu não quero que o meu programa dê erro e por fim eu pego a chave onde se fecha no for aqui e eu faço o resultado final o que eu quero agora eu quero fazer uma operação no qual eu vou ter que pegar a média geral então eu vou pegar a média de homem é igual a média dos homens dividido pela quantidade de homem que foi digitado ponto e vírgula então aqui ele vai pegar a média de todos ele vai pegar a quantidade de idade que foi somada no decorrer do programa e vai dividir pela quantidade de homens pra gente ter a média geral dos homens e por fim vamos fazer a mesma coisa com a mulher que é igual média m dividido por média m ponto e vírgula e por fim a média geral que a gente vai pegar a média geral é igual média geral dividido por 5 que vão ser 5 pessoas que no caso vão permitir a entrada e por fim a gente vai falar o resultado vamos colocar o console ponto wireline e a gente digita a média geral é ponto e vírgula digitamos o zero que significa que é a nossa primeira variável que a gente quer eu vou colocar o barra n pra ele saltar uma linha pra que a gente pode ver com clareza como é que vai ficar a média de cada um eu vou colocar a média dos homens eu só digito entre colchete o 1 que é a segunda variável salto mais uma linha e a média das mulheres declaro entre colchete a terceira variável e por fim eu digito as variáveis como eu pedi a média geral eu vou pegar a variável média geral depois eu pedi a média dos homens que é a média h e eu vou pegar digitar a média h como a minha segunda variável que vai receber que vai informar o valor média h e por último média m ok finalizo com ponto e vírgula e vamos ver como que o programa vai executar aqui em cima primeiro eu vou declarar como finalizei não usei mais nenhuma variável as minhas variáveis são só essas eu vou colocar ponto e vírgula vou declarar todas as variáveis pra iniciar com o valor 0 vamos colocar aqui 0 pra todas elas 0 declaro 0 e aqui também declaro 0 o que o programa vai fazer ele vai entrar no comando for o for eu quero que repita ele 5 vezes então eu vou declarar aqui no comando for que a é igual a 0 depois a tem que ser menor que 5 ou seja ele vai repetir enquanto for 0 enquanto for 1 enquanto for 2 quando for 3 e quando for 4 que vai ser as minhas 5 vezes que eu pedi e toda vez que ele repetir ele vai acrescentar um valor pro A então o meu comando de repetição já foi configurado ele vai ter que repetir 5 vezes o console vai fazer a leitura entra com a idade vai fazer a leitura da idade depois vai fazer a leitura do sexo vai entrar no comando de decisão se no caso for 1 pra sexo ou se no caso não for vai entrar nesse comando aqui e no final vai informar a média geral pra essa variável e depois zerar a idade e assim repetir 5 vezes no final ele vai pegar a média de cada um e vai dividir pelo total de pessoas que selecionaram os comandos de decisão que é o caso do 1 ou 2 e assim vai trazer a média geral de cada um vamos executar pra ver como é que vai funcionar o nosso programa bom eu vou entrar com uma idade para o masculino primeiro vou colocar 15 anos para o masculino 15 masculino número 1 depois 12 o masculino também depois 16 para o masculino e enfim eu vou digitar uma idade para os femininos 17 para o número 2 e depois 20 para o número 2 vamos ver o que vai sair pra nós a média geral vai ser 16 a média dos homens é 14,3 e a média das mulheres é 18,5 nosso programa tá rodando bonitinho e é isso mesmo que você viu bom pessoal vou ficando com o vídeo por aqui espero que você tenha gostado desse tutorial dessa aula que eu dei se você gostou se inscreva no canal se ainda não for inscrito compartilhe curta sons floridos na próxima vídeo aula eu vou ensinar um pouco mais sobre o conceito de string espero que você volte e a gente se vê até na próxima aula falou e até breve tchau